Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje... Olha que da hora, nossa, ficou um fundo branco. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e eu não estou postando muito, porque eu estou sem crueldas ouvidades e sem tempo, por quê? Olha, talvez hoje eu poste um vídeo com o meu primo, hoje não, na verdade talvez hoje eu faça um vídeo com o meu primo, porque eu não vou ter balé e eu tenho balé sempre, eu tenho que sair rápido e bababá, mas hoje eu não vou ter balé, então... Talvez dê certo, né? E, gente, eu só vim aqui para falar a nova meta do canal, a nova meta... Eita! Olha, a nova meta do canal vai ser chegar a mil inscritos até o final do ano que vem, porque até o final desse ano só se tivesse um milagre, sei lá. Gente, olha, deixa eu mostrar a dificuldade para vocês. A pessoa ganhou um overboard de Natal, daí ela só ia ganhar no Natal, né? Daí ela foi ver se estava a cor certa para não ter que devolver, né? E foi ver se estava funcionando. Daí ela ainda está usando, em vez de esperar o Natal chegar... Eu não sei se dá para ver. Não dá para ver, gente. Não dá para ver. Calma aí. Olha ali embaixo, olha ele. Ai, dá para ver a capa só. Calma aí. Esse aqui... Eita, eu estou parecendo um curupira. Gente, eu sou um curupira. Eu sou curupira. Ai, meu Deus. Tá. É ele. E eu... Agora eu estou mais alta, né? Ai, que demais. Eita. Eu vou devolver para minha mãe e aí ela só vai me entregar no Natal de novo. Que triste, né? Mas tudo bem. Eu vou gravar um... Talvez eu grave um vlog de Natal para vocês que o meu Natal vai ser muito legal. Mas me achar que a gente vai ser demais. E... Foi só isso que eu vim falar para vocês. E... Desculpa. Desculpa de verdade, mas... Hoje eu já estou postando esse vídeo aqui, né? Para não ficar um ano sem postar vídeo. Eu gostei muito desse overboard, gente. Olha aqui. Vou mostrar... Eu vou mostrar eu usando. Gente. Eu troquei de roupa aqui, né? Para ficar bem melhor. E agora eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês, gente. Eu já aprendi a andar um pouco, mas eu sou tão bom. Eu aprendi esse passinho aqui. Não sei se não. Agora eu adoro tirar, gente. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Gente, então... Eita, nada aconteceu. Foi esse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like. E se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações também, hein? Estou de olho. E deixe seu like. Eu só vim para falar isso mesmo. Só que daí eu estava andando com o overboard. Eu não queria descer dele. Cadê? Ó. Eu não queria descer dele. Daí eu vim. Comecei a falar com vocês. Entendeu? Entendeu, né? Tchau. Tchau.